Oh meu filho, por que? Muitas vezes, você diz que eu não posso te ouvir Eu te amo e não te esqueço, eu estou aqui Eu ouvi as suas orações, eu ouvi todo o seu clamor Sou teu Deus, eu já te provei o meu amor As portas vão se abrir, você vai contemplar Nada vai impedir, filho eu te abençoarei Tudo que eu prometi, você vai receber Filho, eu te escolhi, foi pra vencer Oh meu filho, por que? Muitas vezes, você pensa que tudo acabou Que é uma folha vagando no vento, sem nenhum valor Oh meu filho, eu agora te diga Que na palma da mão te guardei Você é tudo de mais precioso Que eu criei As portas vão se abrir, você vai contemplar Nada vai impedir, filho eu te abençoarei Tudo que eu prometi, você vai receber Filho, eu te escolhi, foi pra vencer Oh meu filho, por que? Porque muitas vezes, você diz que não tem mais saída E esquece que eu tenho promessas para a sua vida Sou teu Deus, estou do seu lado Sempre pronto pra te carregar Dos momentos que você não pode caminhar As portas vão se abrir, você vai contemplar Nada vai impedir, filho eu te abençoarei Tudo que eu prometi, você vai receber Filho, eu te escolhi, foi pra vencer Oh meu filho, você se esquece Do amor que eu tenho em você Eu te amo e paguei o preço Pra você vencer Sou teu Deus, sou teu Deus Sou teu Deus, estou contigo Não desista, levanta, prossiga Escrevi o Deus, escrevi o seu nome Escrevi o seu nome no céu No livro da vida As portas vão se abrir, você vai contemplar Nada vai impedir, filho eu te abençoarei Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi, você vai receber Filho, eu te escolhi, foi pra vencer Você vai resolver Eu te abençoarei Obrigado.